Fala galera, saudações de rubro-negras, eu sou Isabelle Costa, repórter dos canais Paparazzo Rubro Negro e hoje eu estou aqui, dia de jogo, dia de decisão galera, pra trazer todas as informações pra vocês nesse pré-jogo mas antes eu peço pra você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho da notificação porque é muito importante pra gente, ajuda no crescimento do nosso canal e também te ajuda a ficar ligado em todas as informações do Flamengo além disso, a gente está com o aplicativo Paparazzo Rubro Negro que está disponível pra download, tanto pra Android quanto pra iOS então baixa o seu aplicativo que você vai receber todas as novidades, todas as notícias do Flamengo notificação de quando tem vídeo novo nos canais Paparazzo, em tempo real, tudo diretamente do seu smartphone agora vamos para as notícias? Antes de começar a falar sobre a decisão de hoje entre Flamengo e Atlético Paranaense pelas oitavas de final da Copa do Brasil eu venho trazer uma informação importante pra você, torcedor uma informação que envolve o jogador do Flamengo, o atacante Pedro Rocha isso porque nessa terça-feira foi veiculada uma informação de que o Spartak de Moscou teria oferecido uma proposta de 6 milhões de euros ao Flamengo pela compra em definitivo do Pedro a matéria dizia que pessoas ligadas ao Brás informaram que o dirigente não está seguro se vale ou não a pena fazer um investimento dessa magnitude pelo jogador no entanto, o staff do Pedro, por uma nota enviada pela assessoria de imprensa ressaltou que as negociações para a renovação do empréstimo do Pedro Rocha com o Flamengo seguem em andamento inclusive os empresários do Pedro Rocha negaram qualquer proposta que o Spartak de Moscou tenha oferecido eu vou ler o posicionamento oficial do staff do jogador sobre as notícias que tem saído recentemente sobre as notícias que tem saído recentemente o staff do jogador Pedro Rocha juntamente com o seu empresário e assessoria de imprensa esclarecem que não há proposta de venda do Spartak junto ao Flamengo a renovação do atleta está sendo negociada com as partes competentes e os termos estipulados em contrato permanecem os mesmos desde o princípio do empréstimo o Pedro Rocha tem empréstimo até o final desse ano o Flamengo tenta uma renovação, uma ampliação nesse empréstimo Pedro está adaptado e identificado com o Rio de Janeiro, com o Flamengo e sua torcida o que alimenta a vontade de permanecer no clube a negociação será feita da melhor forma possível para ambas as partes vale lembrar que na lista de prioridade para compra em definitivo vem o atacante Pedro da Fiorentina o Flamengo está já negociando com o clube italiano para fechar a negociação, para sim comprar o Pedro em definitivo e também tem o interesse em ter em definitivo o Thiago Maia já conversa com o Lille, clube que o Thiago Maia pertence e o Flamengo também tem conversas com o Spartak de Moscou para ampliar o contrato de empréstimo do Pedro Rocha no entanto, pelas lesões que o Pedro Rocha tem apresentado tem uma dificuldade de avaliar o desempenho do Pedro Rocha e a diretoria do Flamengo analisa com cautela sobre uma compra em definitivo do atacante Pedro Rocha e em entrevista exclusiva ao esporte interativo após uma partida da Champions League o técnico Guardiola saiu em defesa do técnico do Flamengo Dominic Torren ele disse que sempre conversa com o Domi disse que são apenas resultados e partidas que ele não está conseguindo ver mantemos contato, mando mensagens nos falamos de vez em quando nosso trabalho de treinador agora é isso escalar o time e nada mais em todo lugar treinadores agora não existem são apenas gerentes de jogadores que não estão lesionados agora só assim três partidas e recuperação mas o Domi tem muita qualidade e sei que o Flamengo tem conseguido resultados muito bons por conta da derrota para o São Paulo por 4x1 o Domi vem sendo bastante pressionado pelos torcedores do Flamengo bastante criticado inclusive pela torcida do Flamengo na última coletiva de imprensa ele não ficou muito feliz se irritou um pouco com algumas perguntas o que eu já acho complicado porque a gente está aqui os jornalistas estão aqui para questionar questionar o que não está dando certo mas o Domi não se agradou muito a gente sabe da dificuldade que o Domi tem porque tem jogadores importantes lesionados como Arrascaeta Gabigol e confrontos importantes pela frente pela Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro e o Guardiola com quem o Domi trabalhou por muito tempo por muitos anos um técnico muito renomado muito importante para a Europa saiu em defesa do Domi nessa entrevista que foi feita pelo Esporte Interativo e para esse confronto de acordo com as apurações que nós fizemos nos últimos dias o Flamengo poderá contar com o atacante Pedro Rocha ele que estava se recuperando de um déficit muscular que foi diagnosticado já está apto treinou com o elenco e por isso o Flamengo poderá relacionar o jogador de acordo com as informações que nós apuramos além disso o Flamengo também conta com a volta de dois jogadores que não tinham sido relacionados para a última partida porque estavam cumprindo suspensão pelo Campeonato Brasileiro que são os jogadores Thiago Maia e William Arão e com isso o Gavia News divulgou uma provável escalação do Flamengo para esse confronto contra o Atlético Paranaense e essa provável escalação se baseia em Hugo Maurício Isla Léo Pereira Natan Felipe Luiz Thiago Maia Gerson William Arão Everton Ribeiro Bruno Henrique e Pedro vale lembrar também que o Domi já tem à disposição jogadores importantes como o Diego Alves o goleiro que estava se recuperando estava afastado se recuperando de lesão já retornou às atividades já retornou à lista de relacionados inclusive na última partida contra o São Paulo estava muito comunicativo falando bastante com o elenco à beira do campo no banco de reservas e o Domi talvez possa optar por escalar o Diego Alves nessa partida contra o Atlético Paranaense pela postura de liderança do Diego a gente sabe que o Diego Alves ao lado do Everton Ribeiro e do Diego Ribas é um dos capitães dessa equipe do Flamengo e o Domi pode talvez escalar o Diego por essa postura de liderança ainda mais num confronto decisivo contra o Atlético Paranaense pelas oitavas de final da Copa do Brasil ainda de acordo com as apurações que nós fizemos o Gabigol que já treinou com o elenco a gente viu imagens dos treinamentos divulgados pela Flá TV o Gabigol já estava treinando com o elenco no entanto as chances maiores do Gabigol retornar a lista de relacionados são para a partida contra o Atlético Mineiro pelo fim de semana pelo Campeonato Brasileiro o Gabigol já está em fase final de recuperação está fazendo esse trabalho de transição já para o campo quando o jogador realiza trabalhos separados realiza trabalhos de recuperação mas também já treina com o elenco já está integrado ao elenco então a comissão técnica do Flamengo junto com o departamento médico avalia que o melhor confronto para o retorno do Gabigol possa ser contra o Atlético Mineiro válido pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro ainda assim o Flamengo conta com os desfalques do Arrascaeta Diego Ribas e Rodrigo Caio jogadores importantes que estão se recuperando de lesão e diferentemente do Flamengo que divulga a lista de relacionados apenas no dia do jogo o Atlético Paranaense divulgou a lista de relacionados dos jogadores que estarão disponíveis para o técnico alto óleo na partida contra o Flamengo nessa terça-feira e nessa lista a gente pôde notar que o técnico poupou alguns jogadores três jogadores na verdade que foram o Léo Cittadani o Márcio Azevedo e o Nicão além disso não constam os nomes do Renato Kaiser e Jorginho já atuaram por um outro time que não foi o Atlético Paranaense nessa competição e por isso não poderão jogar pelo Atlético Paranaense nesse confronto decisivo das oitavas de final da Copa do Brasil então é isso galera mais informações eu volto e trago aqui para vocês não esquece que hoje tem o Mengão 11.6 trazendo todas as informações desse pré-jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense no canal Paparazzo Rubro Negro no canal principal então corre fica ligado 11.6 liga lá e você vai ter todas as informações desse pré-jogo até mais mais tarde eu volto diretamente do Maracanã com todas as informações e se Deus quiser com a classificação do Flamengo para as quartas de final da Copa do Brasil até mais Tchau 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 Tchau